Boa tarde! Oi pessoal, boa tarde! Depois de um tempo sem gravar bolos, depois de uns dias, uma semana, eu mudei aqui de novo a câmera, porque a câmera é normal, não está boa, né mãe? É, até para tirar foto está ruim já. Vamos tentar aqui de novo gravar. Ficou boa a distância, ficou boa a frontal. Bolo tem uma patrulha canina, você só a escala e aquele o verde, o que não é o seu nome. Bolo bem recheado, massa bonita, chocolate, coco e negresco, certo mãe? Certo. 20 para 20, há 22 pessoas, formam 20. Vamos usar aqui, vai ser a rosa e a azul. Aqui é o rosa, a chiclete da iceberg. O rosa aqui também é claro, né? O rosa é claro. É. Eu estou usando aqui o chantilly, e é granfinário normal, pessoal, viu? Ele, o ponto bom de bater, ele é assim, eu bato assim, viu? Eu coloco o chantilly, bato um pouquinho na segunda, batendo, batendo, batendo. Eu coloco um pouco de leite também, fica bom, viu? Batendo. Quando eu percebo que ele enxou, já encortou, eu vou e coloco a rápida. Né mãe? É. E dá certinho, fica bom, viu? Então, tem sido muito boa. Vai ter muito, passa no ponto aqui, ó. Vem? Então, o rosa é claro. Vou usar aqui o bico 22. Bom. Para cada camada de recheio, eu coloquei, para ficar mais fácil, uma caixinha de leite condensado, uma colher bem cheia de fara de trigo, uma colher de margarina, quase meia xícara de coco, e uma pitadinha de sal, correto, mãe? Correto. E 250 gramas de leite, ou emelha de leite, viu? Aí ficou coco, aí eu coloquei biscoito negresco, ficou coco negresco. De cima eu coloquei só cacau em pó, viu? Aí ficou coco, negresco, cacau em pó. A base é que eu falei, recheio, desconto. Estou de máscara, viu? Né, mãe? Uhum. Não, porque acabou o pandemio, eu estou fazendo sem máscara. Como a gente conversa muito assim, não é pé do bolo? É. Então, continuei usando a máscara, para gravar. Pessoal, aqui é a parte do... Vai ser o azul, aquele azul meio Tiffany, viu? O que eu faço, ó? Eu pego o azul normal, eu não gosto de comprar o Tiffany, para não ficar aqui no campo sem usar, vou fazer com o azul bem clarinho, ó, repara. Depois vocês falam se é que não ficou bom aí a distância, porque essa de frente minha não dá zoom, não encosta, não é bom. Então, ok. Está vendo? Está um azul aqui bem clarinho. Só que o que eu vi a foto lá é um azul Tiffany, ou um verde piscina, azul piscina. O que eu faço aqui, ó? Está vendo? Está clarinho. Eu vou pingar um pouquinho o sol do amarelo. Só um gotinho de nada, vou mostrar aqui, viu? Está vendo? A mesma coisa eu vou colocar um verde bem clarinho. Eu coloquei. Se eu perceber que ficou claro, vou pingar outra gotinha. Mas está bom já. Olha aqui, ó. Olha aqui, mudou o tom? Já mudou, ó. Ficou aquela azul piscina, azul verde piscina, verde água, o que fala? Prontinho. Eu e minhas misturas de cores. A mãe está cortando o topo ali assim, que eu acabei de fazer. Eu vou gravar pedaço. Eu tenho uma florzinha de Jesus. Eu nunca vi, né? Isso tem a primeira vez. Eu tenho a primeira vez dele. Nunca fiz a primeira vez. Uma florzinha de Jesus, não dou um desenho. Vou gravar, vai ser todo rosa. Meu amigo Andro e sua esposa de Andra. Andro e de Andra. Nossos burros, né? Simples e fácil de fazer, como sempre. O que eu falo assim, né? Simples e fácil de fazer. É um simples que deu certo. Não, não. É um simples que deu certo. Eu dei espátula. Onde é que a câmera fica muito perto aqui mesmo. A poção fica ruim aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui um ângulo que não atrapalhe a câmera. Se eu for o final bom, não vai ser certo. Mas se eu chegar aqui, vai ficar, vai sair do ponto da câmera, entendeu? Mas tá bom aqui, tá legal. Ficou até boa a câmera. Cuidado com o braço. Hã? Cuidado com o braço. Eu lembro que no começo de gravar, eu gravei com aquela maquininha, né? É. Tão boa de gravar ela. Ficava uma imagem tão legal. Vamos embora. Só alisar aqui assim. O ponto tá ótimo. Só uma dica pra quem não consegue alisar a bola é o seguinte, ó. Pega aqui assim, pega uma... qualquer uma. Retinha. Tá vendo? É bem mais fácil do que alisar com espátula. Bem fácil. Fácil. Extremamente fácil pra você. Agora pega aqui essa aqui. Antes de passar a textura, eu gosto de limpar, viu? A borda. Porque se passar a textura agora, vai ter que ficar a borda muito alta e fica até ruim de tirar depois. Então, eu aliso a lateral. Agora eu vou tirar a textura. Depois eu vou... Ó, filho, a astrozenha é uma por uma, né? É. E os nomes aqui? Os nomes são juntos. Todos três juntos. Aham. O meio é junto, né, viu? O meio é junto. Tá. Não, o meio é meio, né? Cadê a mascagem, né? Peguei? Peguei o que? Olha aqui. Peguei. Agora aqui. Deixa eu ver se ficou lisinho aqui. Onde começar? Eu vou passar aqui assim. Pra tirar só. Talvez esse buraquinho aqui, ó. Se deixar esse buraquinho, quando for usar aqui a textura, ela vai passar por cima. Pra acabar não tampando o buraquinho. É aqui a Blue Star número 5. Sabe isso aqui? Ou é aranha? Não sei. Aranha, não. Hã? É a clara aqui, né? 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 Não. Puxa. Aqui. Vamos. Pessoal, o segredo é que eu vejo muitas pessoas, até muitos profissionais fazerem com a textura, e ficar sempre aquela marca, olha aqui assim, ó. Por que fica? Geralmente tira pra cima. Eu tiro já assim, ó. Girando aqui, ó. Aqui é o jeito da balarina, ó. Eu tiro pra cá. Entendeu, mãe? É. Ah, geralmente não fica muito aquela marca, né? Vamos testar aqui. Olha aqui, ó. Olha. O próprio giro da balarina, eu já vou puxando a espátula. É. Por isso que não fica muito aquela marca, aquela linha da... Da espátula. Hã? Papel. Entendeu, mãe? Entendi. Por que não fica muita linha? Porque eu tiro em direção o giro da balarina. O dela não tem, é borda, só que, como eu falei, eu sempre falei, né? Eu só quando não coloco borda, quando a gente não pede, exige sem borda. Porque meus bolos, como eles são médios e largos, não combinam sem a borraginha. A borraginha vira outro bolo. Mas no começo tava meio assim, não é? Porque a mãe incorporou comigo. É. Mãe, viu que... Vamos comer, por favor. Quer demorar a quebrada, por favor? Tá acabando, não? Hã? Tá. Tá ali embaixo, eu acho. Só limpar aqui embaixo. Pega uma pontinha aqui. Pode ser essa aqui, pode ser a colher, o que quiser. O que aí? O importante é fazer esse aqui ficar bonitinho assim, ó. Entendeu? Agora pega aqui o bico. O mesmo bico do começo, que é o bico 22, e vou fazer as conchinhas ou o que vocês quiserem. Eu acho que deve ter, mãe. Não quer ver? Uns 20 dias que eu não gravo. 20 não, muito. 20 não. Acho que tem mais de uns 10 dias que eu não posto vídeo, que eu não gravo. E mãe fala, mãe, mas vai gravar, vai gravar direto. É, tá dando tempo, né? É, aí não tá gravado. Hoje é o mesmo meio, hoje. Nem muito, acho que era a hora, mãe. Peguei ela numa de surpresa. Mãe, gravar. Não tem surpresa. Peguei de surpresa, mãe. Esse usou aqui, eu baixei um bonito, vou fazer o que eu vou fazer aqui. Eu vou também, viu? Não vou gravar aqui, acho que eu vou ficar... Tem que colar o topo ainda, então. Cadê? Esse aqui, eu tô usando aqui o brilho da marca Angel. Muito boa, viu, pessoal? E quem for aqui de Teixeira, de Feiras, Bahia ou região, que aqui perto também, tem muitas cidades aí, não é? Tem pessoas que vêm comprar aqui em Teixeira, viu? Tem um local que ali, perto da feira de sábado, fica ao lado da banca, da loja de produtos naturais. MP Embalagens. Antes, eles mexiam só com embalagem, né? Aí, agora, eles estão começando com coisas de confeitaria. Tem chantilly, tem cacau, tem formas. Isso aqui, ó, eu quero tudo lá, ó. MDF, ó. Entendo? E além de bom atendimento, tem preço bom também, material bom, preço bom. Trabalha com a marca de corante da Mago, da... Mago? Da Fab e da SBR, que é. Acho que é. Ó, tem corante, tem brilho, tem forma, cacau, bolinha, assim, tudo lá, embalagens. Viu, pessoal? Fica perto da feira de sábado nesse MP Embalagem. Ao lado da banca de jogo de bicho. Agora sim. Viu? Hã? Cadê a manhã? Ó, topo. Pode já facilizar o que indicou aqui. Então, eu não tô... Hã? Não sei lá, não. Ué. Só, eu não tô... Ganha, não, porque é bom de lá mesmo. Como é que eu descobri aquela loja? Foi bom. Eu comprava em outro local, só que tava faltando muito as embalagens que eu uso. Chegava, acabava logo. Aí eu falei, vou procurar. Aí uma vez eu fui lá na loja, não tinha a que eu queria. Aí eu não voltei mais, não tinha. Nesse dia, falei, vou entrar aqui de novo. Aí entrei. Quando eu olhei, eu vi lá os MDF lá. Todos os tamanhos que eu queria e preço bom também, pessoal. Rapaz, eu ia comprar lá. Aqui, ó. Usa por aí atrás, viu? MP embalado ali. Preço bom, qualidade, bom atendimento. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas aqui eu vou mostrar também que o... Tava certo pra ele embolar já. Tava falando certinho. Comecei a engaguejar já. Aqui, ó. Eu vou pôr aqui o... O verdinho que eu não sei o nome. Eu acho que ela chama Skaia, não sei. Skaia, Skaia, não sei. Mas tá aqui, ó. Acho que é Skaia. Aqui ela voa. Aqui tem a torre. Pra não ficar vazio, eu fiz também um balão aqui, assim, ó. Eu não gosto de colocar bolo, tipo assim, né, mãe? Com desenho aqui. Um só aqui, aqui vazio. Eu acho que fica faltando alguma coisa. Coisa minha, né, mãe? Aí, como são duas crianças, eu fiz duas plaquinhas, assim, ó. Separadas. Eu vou pôr Ana Júlia, oito anos. E a outra é... Cecília, três anos. Vê se tá mostrando? Eu mostro, gente. Aumenta a câmera, viu? Não lembro. Bom, hein? Não lembro. Baixar um pouco, se a cheira é muito alta. Aí. Aqui tem as patinhas, ó. Tem um pra cá. Aqui eu vou mostrar o bolo que ela mandou, viu? Também, né, mãe? Não, não. Aí ficou a cor certinha, pessoal, viu? Oi, 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 oi. Bati a mãozinha, já mandou pra cá, já. Aí já embolou, já embolou pra cá. Pessoal, eu estava com um projeto aí, ó. Só que é o seguinte, pessoal. É um projeto muito bom, viu? Só que... Pra fazer esse projeto, tem que ter tempo. Muito tempo. E, pra eu ter tempo, tem que pegar menos bolo. Aí não dá, não é? Uhum. Como é que eu vou pegar bem menos bolo e se fazer bolo? É. Qual é o projeto? Era eu pegar todos os meus vídeos do canal, é... montar o topo de cada vídeo e colocar na descrição do topo. Entendeu? Uhum. Pra quem quiser mesmo fazer os bolos aí, quiser pegar os topos, era só. E no vídeo... Ah, esse aqui mesmo, é assim, né? Achei bonitinho, gostei? Uhum. Vai clicar aí embaixo, baixar a minha página de zap do bolo 3, que é dos topos. Que logo, logo, eu vou voltar a postar os topos lá. Só que pra isso, tem que ter tempo, pessoal. E tempo eu não posso parar por causa dos bolos. Então, ficou até difícil, né, mãe, fazer isso aí. Porque tem... São muitos vídeos no canal, então tem que... ter muito tempo mesmo. Olha aí. É, ficou difícil até começar, sabe, mãe? É, não. Porque assim, se tivesse com tempo direitinho, tivesse tranquilo, eu iria postar todo dia uns 10 topos no dos vídeos e marcar. Mas ficou bonitinho. Ficou bom, hein? linda? Aí, ó. Mas vocês vão juntando aí, quem quiser mesmo aí, ó. Comenta no canal aí que a gente tem que dar um jeito de fazer isso. Gostou, mãe? Gostei, amei. Opa, eu aqui de novo. Ó, ficou assim, ó. Espero que a câmera tenha visto que ficar boa, que a imagem... A imagem tá boa, não sei a distância, porque aqui eu tô vendo aqui, não sei como é que é, vocês vão assistir aí. Certinho, mãe? Ah, tá. Certo. O saque é original, ó. Que ela mandou, tá vendo? A cópia. Tem uns oscilos que eu não coloquei porque eu esqueci de colocar o isopor, o isopor atrás. Depois eu coloco. Mas ficou assim, né? Como eram duas idades, eu troquei. A idade era aqui, eu troquei na placa em cima, a idade. pra ficar bonitinha. Tá bom, mãe? Tá ótimo, lindo. Só aí, uma dessas. Hã? É 3M8? O quê? A idade é essa mesmo? É. Aqui, o que eu tava pensando em fazer sobre o nosso dos topos, ó. Pra eu poder ter tempo, eu tenho que tá com as contas em dias, né, mãe? Fogar direitinho. É, tipo assim, uma contribuição pra eu poder ter o tempo pra eu poder fazer os topos. Coisa e pouca. Um real, dois reais. Eu vou deixar o Pix embaixo aí, viu? Aí é... Pra eu poder fazer pra mim e pra vocês. Entendeu? Eu vou pegar todos os blocos que eu postar no canal e vou colocar o topo embaixo, viu? Vocês vão clicar e vão baixar. Tá bom? Aí se for uma ideia boa, vocês me falam que eu vou fazer direitinho, viu? Sem presta, só se for boa mesmo. Lembrando, viu? Cada dia eu vou pegar 10 vídeos do canal, vou montar os topos, deixar o link embaixo. Quem gostar do topo, vai clicar no link, vai na página, vai baixar e pôr o seu nome. Perfeito. Só pra isso tem que ter tempo. Tá bom? Certinho, mãe? Certo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.